E aí galera, beleza? Bartola Nara com mais um vídeo, mais um gameplay hoje Champions League Real Madrid vs Bayern, exatamente Bom, vamos lá, fazer o jogo de volta como eu tinha prometido, essa vez jogar com o Real Vai ser aquele jogo no modo dificuldade estrela, como sempre Pelo menos na mesma das vezes, ou estrela ou modo lenda, mas vamos de modo estrela mais realista, mais pegado E vamos ver, o Real Madrid está com uma vantagem muito boa, tendo vencido fora de casa Mas, né, tudo pode acontecer Então vamos para mais uma partida aqui no canal, chega mais, chega mais Mandando aquele salve, antes de começar o gameplay aí, como sempre A gente procura sempre mandar aquele salve, agradecendo o carinho de todos Os comentários, os compartilhamentos, fazendo o canal crescer cada dia Então, aquele salve para Rafael Santos Hey Brick Hey BRK Gamer, melhor assim Talvani Silva Enfim Alex Martim Paulo Henrique Martins Maria Solange Resident Evil K Guilherme Becker Angelo Gamer Chaos Super Games Graziele Soares Murilo Bispo Thiago Beza Eduardo Games Guilherme Lafábio Lipinho Bruno Ferreira Rodrigo Dias Marco Souza Marcelo Gamer Julio Cesar Nova Itália Heleno Breno Valci Lopes E por aí vai né galera Por aí vai Tem muitos comentários Venho recebendo direto Então assim Cada vídeo eu vou tentando agradecer na medida possível Vamos lá Essa é a escalação do Real Madrid Que eu trouxe para campo Não sei se o Zizou vai jogar dessa forma Mas eu vou jogar desse jeito Jogando em casa Santiago Bernabéu Não tem no PES 18 Então é um estádio genérico Beleza Os uniformes também Os times são Bom O Real Bayern Acho que não tem no PES também É genérico A gente criou Já o PES né Ele já veio com o Real Madrid Mas os uniformes Foram editados Vamos lá hein A bola vem de campo Vai começar Está valendo Muita concentração agora Muita concentração Vamos lá Segura o jogo Tocando bola Beleza 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 Muita calma Bayer Deve vir para as cabeças Porque perdeu em casa agora Não vai ser por menos Vai vir para cima Tomou uma virada Do Real Madrid Inacreditável Fica ligado Não sei para o Lewandowski Que essas bolas aéreas Sempre são perigosas Ele recuou A bola ali E ali apareceu Elemento surpresa Acho que foi o Miller Tocando bola com o Navas Lucas Modric Abre ali já para Toni Kroos Abriu espaço aqui com o Isco Correu já o Carvajal Boa bola para ele Tenta botar na área Não deu O cruzamento foi péssimo Tentar marcar logo um gol No início para não ter problema Vamos ver Chegou a marcação ali Do Bayer Atrapalhando a marcação Nossa ali de frente Já o Bayer toca a bola No campo deles Fazem a bola rolar Abrem espaços O Miller Já abriu ali para o meio Com o Thiago James Rodríguez Devolve ali para Javier Martínez La Franca no Ribeirinho Outro canto lá Pela ponta direita Na velocidade Tenta fazer uma habilidade Tenta fazer uma habilidade Um pouco de habilidade Muito craque Boa Casemiro Pega lá Porque o Thiago Bota na frente Mete um elástico Joga essa bola para a área Cruzamento Passa muito perto Cara que bola Vamos ver esse replay Olha o passe Olha o Digo Olha o Digo Olha o elástico Mano Olha o Ronaldinho Gaúcho Nossa Cruzamento foi na medida Só que o risco Chegou um pouquinho Mal ali Se fosse O gol de um pouquinho Mais alto Se fosse o Benzema Talvez É a bola passar Direto pelo gol Ali do Bayern Primeira grande Oportunidade Do jogo E toca a bola O Bayern de Múnich Categoria ali Calcanhar Toca de primeira Opa Opa Faz a cobertura Calma Calma Com muita calma Tem o gol em casa Temos o resultado A nosso favor Marcelo Na habilidade Marcelo Fez um jogo Fantástico Um jogo de ida Boa bola Tem também nada aí Defesa Defesa do goleiro Cara Pegou muito bem Pegou muito bem Na bola Vai tentar Lançar o cruzamento Com o cross E vai Boa bola Para a área Caseiro Cara Eu estou fazendo Voleiro Em todos os jogos Essa hora Não encaixa Cara Acho que os últimos Três jogos Que eu gravei No pé Eu meti Uma bicicleta É um voleio Pena que não está chegando Mal foi com o Firmino Que eu lembro Jogo do Liverpool Contra a Roma Acho que o outro Foi no jogo de ida Foi com Quando eu joguei Com o Bayern Eu fiz Foi com Thomas Miller Mais uma vez Lembrando Já gravei O primeiro jogo Opa Joguei o primeiro Jogo de ida Com o Bayern Agora estou jogando De volta Com o Real Madrid Para a galera Bartolio jogar Com o Real Madrid Não Nada disso Jogando com os dois clubes Os dois times Tocando bola Lucas Modric Isso Habilidade Em O Cristiano Ronaldo Pediu lá na frente Trabalha com o Benzema Bota na área Grande CR7 A fera Gol clássico Golaço Olha a sua jogada Reparem vocês Que é um gol De Cristiano Ronaldo Mesmo Naquele gol de cabeça Lá Que ele está Quando ninguém pensa Que vai conseguir Meio sem jeito Gol mais realista Do que esse Não tem Sempre muito bem Posicionado O zagueiro ali Meio que Não foi falta Foi o ombro Na verdade eu pulei Mais alto O jogador mais alto Não sei se era o Rafinha Que estava ali Não vi quem foi Que estava ali Na defesa Mas Segue o fluxo 35 jogados 1x0 Para o Real Madrid Esse resultado Meu irmão É só administrar Um resultado desse É só administrar Sendo que Fora de casa Ganhamos de 2 A 1 Esse goleiro Está fazendo Está fechando Boa bola Ele deu a vantagem Inclusive o goleiro Fez uma ótima defesa Mas Cobrou a falta Esquisito Ou dá vantagem Ou cobra a falta Mas tudo bem Não tem nada a ver Com isso não Tenta botar com carinho O gol Bate em cima Pate o rebote O cross Deu uma recuada Deu uma recuada Vamos ficar esperto galera Champions League Copa do Mundo Aqui no canal Aqui no canal Deixem comentários Deixem dicas Deixem aí Diremos eu Sugestões Gameplays Aqui vocês mandam galera Então é isso Já recebi uma sugestão Para jogar Com o Liverpool Com o Salah Fazer um vídeo especial Falando sobre o Salah Então deixem sugestões Agora estou um pouquinho Assim Devagar com as gravações Mas eu continuo Mas eu continuo Não pretendo parar E digo mais E digo mais A Copa vem A gente vem com tudo Para a Copa Então fiquem ligados Começa o segundo tempo Já vejo que lá em cima Que entrou o Arjen Robben Já está ele com a bola Esse é perigoso Esse aí É mito Cheio a Crosley cortando Bola para Cristiano Ronaldo Um passe perfeito Para Benzema Foi embora Cara Deu um passe Milimétrico Aí ele ajeitou com o joelho Cara Aí não dá né Aí quebra firma Vamos jogando Vamos jogando Vamos tocando bola E vem o Robben Pela ponta direita Na velocidade Já vem o Marcelo Na marcação Cruzou para a área Aí eu Desci a lenha mesmo Ele deu a vantagem E cobrou a falta Cheguei chegando já No Robben Já logo de entrada É assim Enroscou ali né Mais ou menos Ó o cruzamento para a área Tira daí Bartola Tira daí Agora administra lá Ó Segura a Crosse Faz a bola rodar Cristiano Ronaldo Na velocidade Toca a bola Agiliza Tony Kroos Abre uma brecha Bartola Para bater para o gol Fecharam legal hein Fecharam legal Aí Kroos Mas não é dele não Não é muito do Tony Kroos Toca a bola O time Dubai Para cá Vai para lá Lewandowski Gira Thomas Miller Pela ponta Aí a bola Vai para a área Com perigo Sai na vossa A bola vai 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 Vem que nossa Trabalha Trabalha com carinho O time Dubai Vem para cima hein Botou o time Em caixa alta Marcação alta Vai dar mais brecha Para o contra-ataque O time veio para cima hein Eita Não deu não Olha a bola maravilhosa Para o Robert É É É Dubai Meu amigo E aí ó É um mito Cara É um mito Talvez tenha sido Um dos caras Que eu tenha feito Uns gols mais bonitos Jogando Um jogo de joguinho Foi no FIFA Fido um golaço com ele Foi 18 ou 17 Não me lembro Não sei que ficou marcado Goi da vida O Robin É um craque E olha só Assim como a bola chegou Ele bateu de primeira A bola caiu secamente No canto esquerdo De Navas Canto direito Do Navas Um passe perfeito Do Lewandowski E empataram o jogo Galera Empataram a partida Vamos ficar esperto Vamos entrar naquela tensão Vamos entrar na tensão Vê se eu vou fazer umas mudanças Por aqui galera Porque acontece Se o jogo termina assim O Real Madrid passa Mas se o Bayern fizer mais um gol Aí É prorroga Então No agregado Tem que ficar esperto Tocando bola Próximo jogo Jogarei com o Roma La Roma Versus O Liverpool E aí o bagulho Vai ficar mais doido ainda Porque a vantagem é elástica Para o time do Liverpool Malvo tocando bola Cara Tô começando Tocando muito passe Ali no meio Cara Isso não é bom Isso não é nada bom Fica errando muito passe E a bola vem E a bola vem Tira daí O time do Bayern Eu percebi que tava vindo pra cima Com muita força E tá vindo mais ainda Olha só Lewandowski Dá pra ver que o time ficou bem ofensivo Eles precisam do resultado Eles precisam do resultado Eles precisam do resultado Rapaz Aí tu me complica Tira Tira Vamos lá Lucas Vasquez Um pouco mais de velocidade Com o jovem Lucas Vasquez Jogador espanhol Que vai pra Copa Tá voando baixo Ele com isco e ascensio Recua com muita categoria Marcelo para Navas Trabalha ali pro meio Perto da área Vamos fazer A bola chegar Opa Perrando muito passe No meio ali Não tá saindo mais nada Eles fecharam o meio Vamos lá Marcos Ascensio Coloca essa bola pra área Cristiano Ronaldo Matou no peito Velho A bola O jeito que eu gosto Chegou a bola Dominei no peito Eu bati forte Mas Ali tava o jogador Dubai de Múnich Mas um cruzamento Perigoso A bola vai nas mãos Do goleiro alemão Do time alemão Prestes a terminar A partida 1x1 Tô feliz com o resultado Acho que foi um Tá sendo Não terminou Vai terminar a qualquer momento Grande jogo galera Foi um bom jogo Dois times gigantes Partida extremamente Parecida Ambos os times Jogando muito bem Tive as oportunidades Que tive Aproveitei a maioria delas Uma delas pelo menos Foi bem efetivo Acho que o primeiro tempo A gente saiu jogando Muito melhor Mas segundo tempo O time do Bayern Marcou o gol E aí veio pra cima E quando veio pra cima É complicado Bom galera Me despeço de vocês Mais um gameplay Muito obrigado pela presença Quem gostou daquela curtida Aquela comentada E compartilha se for possível Se não for inscrito Chega mais Valeu Até o próximo Olha só Isso Nossa Essa jogada aí foi muito bonita Pena que a bola não entrou Se tivesse entrado ali Seria outro jogo Mas isso Valeu É nóis E até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau